Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, com um bano no tempo livre fazendo a F. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Yo-Kai. Cara, com um bano pra fazer F no tempo livre é porque tem pouco tempo livre, então... Mata o tempo livre fazendo essas porcaria, nossa, sou uma estúpida. Mas assim de frente, né? O vídeo da vez é um vídeo de um personagem extremamente complexo. E ainda não saquei muito dele, porque eu tô terminando o Monagatari Series, Series, Monagatari Series, Série Monagatari. Tá difícil de pronunciar essa palavra em inglês. E aí esse personagem é muito legal, no caso é a H.A.M. A H.A.M. é essa aqui que vocês vão ver comigo, essa moça. A imagem não é lá perfeita, porque a animação nesse ponto aqui não ficou lá do jeito que eu queria, mas é o momento onde ela fala a frase, então eu tirei assim mesmo. Essa é a H.A.M. Senpai. Ela é muito, muito foda, mas não teve nenhum grande destaque ainda. Ela é muito ainda secundária, né? Ela é um adjuvante na série do Monagatari. Eu não vou falar Series, eu vou errar a palavra. Minha língua não vai, não consigo, foi mal. Mas enfim, a H.A.M. Senpai falou uma frase bacana nesse episódio 20. É 20, né? Episódio 20. Ela falou o seguinte. Izuku Gaen, né? Gaen Izuku. Conhecimento não é nada além de sorte. Curta a frase. Conhecimento não é nada além de sorte. Eu olhei, eu li, eu reli. Interessante. Vou tentar fazer. O que é conhecimento? Se ele é sorte, ele é entendido como sorte, ele vai entender como um acidente de percurso. Acidente de percurso é coisa que não foi planejada. É coisa que acontece. É tipo assim, é... A vida. A vida não aconteceu porque ela quis. Ela surgiu. Você nasceu. Também não... Você individualmente não nasceu porque você quis. Aconteceu. A sorte de você estar vivo só acontece se você estiver vivo. E a sorte de você estar vivo aconteceu porque a vida aconteceu. É como se o universo fosse aleatório. Extremamente imprevisível. Indeterminado. Se o universo é indeterminado, o sol está onde ele está e a terra está na zona habitável e a vida ter nascido na terra. E por acaso a vida ter desenvolvido por um contexto onde nasceu, entre aspas, surgiu algo próximo a um ser humano, depois de uma infinidade de tempo, de variação, de evolução, de competição, que tem a... A gente chama por... Como é o nome da palavra? Adaptação na natureza? Darwinismo e tal? Se você levar para esse ângulo. Então, o conhecimento, ele é parte da vida. Se a vida é aleatória e aconteceu por espontaneidade, espontaneidade, não sei nem se tem outra palavra para definir, foi aleatório ao extremo. O conhecimento é entendido como paralelo àquele que conhece. Aquele que conhece, ele está conhecendo junto ao quê? Junto ao mundo que criou um protótipo caótico, entendido como consciência humana. Esse protótipo caótico de consciência humana, que é a nossa experiência do mundo, a nossa sensibilidade no mundo, é o que garante nossa intelectualidade em relação ao mundo e a nós mesmos como parte dele. Isso é o nosso conhecimento. É o que define episteme. Se entender o conhecimento no gatilho de cenário, ou seja, o gatilho do ambiente, e o ambiente não é planejado, não tem um intelecto superior, uma divindade criadora, ou um motor inicial para fazer as coisas pegarem no tranco, fazer a ordem, a ordenação das coisas, tudo aquilo que está dentro da bagunça, que nasceu da bagunça, que surgiu na bagunça, incluindo aquilo que é característica da bagunça, é aleatório. E se é aleatório, é sorte. Sorte no sentido mais pleno do não controle. É completamente bizarro. É sem valor nenhum. Não dá para ter valor, porque só dá para ter valor se tiver propósito, densidade e estrutura. Se não tiver estrutura e nenhum tipo de... Propósito de... Propósito eu já falei. Se não tiver estrutura e nenhum tipo de alma, nenhum tipo de... Consistência. Se não tem consistência, é vazio. Se tem vazio, se é vazio, O que que é? Entendeu? Você pode pôr o nome que você quiser, porque ele aceita, mas o nome não é nada. O nome não significa nada. Não direciona conhecimento a nada. A frase é existencialista, mas ela é extremamente cínica e muito fatalista também, porque ela é determinada, né? A frase que garante o caos e determina-se no caos e floresce no caos. E ela mata todo o conhecimento. Digamos assim, Ah, um cara descobriu a biologia e criou a química ou fez a física ou fez a matemática. É sorte. Se ele não tivesse feito ou se ele pensa que tem algum sentido ter feito, um significado ter feito, não tem. Se não tem, se ele não tivesse feito ou se fosse feito de outro jeito, não faz diferença. É equivalente. Se é equivalente, não tem poder e não tem autoridade. Se não tem poder e não tem autoridade, o seu conhecimento é nulo. Se o conhecimento é nulo, ele não é nada. De novo, ele volta para o vazio. Ele precisa ser alguma coisa para ter densidade. Ele tem que ter propriedade. E que é o ponto. A frase é muito forte. Ela é simples, mas o resultado da mensagem que ela causa, usar a palavra sorte, que é aleatório, que é sorte, é pleno aconteceu, entendeu? Não tem controle. É espontâneo. A palavra é essa. É espontâneo. Eu sei que eu estou até com dificuldade de usar palavras para definir isso aqui, porque não estou conseguindo concatenar direito os conceitos aqui, né? para debater em geral, fazer a prosa, a minha prosa, né? Mas entender a lógica do negócio? Se você é dono de um conhecimento que é aleatório, se você é dono de um conhecimento que ele não tem autoridade, que ele não tem respaldo na existência, um respaldo inteligente, um respaldo que é apenas na cultura e a cultura está sustentada no nada, se a cultura está sustentada no nada, o conhecimento também está sustentado no nada. Se o nada é aquilo que preenche, o conhecimento e ele é aleatório, espontâneo, tudo aquilo que você acredita desaparece, entendeu? Dissolve, mas dissolve no estalar de dedos. Isso aqui entra num nihilismo complexo. Aliás, eu não estou querendo fazer uma defesa do nihilismo complexo, embora eu seja um nihilista complexo, pelo menos eu acho, não sei quanto faz, é muito interessante a perspectiva de entender o conhecimento como efeito colateral, sim, completamente desregrado do caos. E qualquer um que diga, eu conheço alguma coisa, eu estou em algum lugar, eu faço alguma coisa, eu interajo com as regras, com as leis, as leis do universo, as teorias. Não está. Está no vácuo. Entendeu? É apenas uma alucinação. Você está melancólico e na deriva. Você está em delírio. Você é louco. Todo aquele que é dono do conhecimento é louco. É insano. Na prática. Então, não dá para você conhecer. Não dá para você ter hierarquia. Não dá para você ter valor. Não dá para você ter moral. Não dá para você ter qualquer tipo de lastro antropocêntrico de verdade. De realidade. E a própria existência não existe como você quiser, como você desejar defini-la. Ela existe como ela existe. E a existência dela é aleatória. esse é o ponto da frase. A frase é simples, mas se você levar a sério, ela é um tiro na testa. Sim, não é nem no pé na testa. Ela é um tiro na testa. Se você levar a frase a sério, ela é um tiro na testa. A quarta de contexto? Não sei. Não sei o que a Gaein senpai quis dizer com isso. Mas se ela usou isso de maneira consciente, ela está interagindo com a natureza caótica do mundo, com a natureza caótica da existência. Ela está abraçando a natureza caótica da existência. E dizendo que tudo que ela conhece é espontaneamente aleatório e sorte. Ponto final. E tudo aquilo que os outros conhecem também é a mesma coisa. Então, cai para esse ângulo, cai para esse lado de análise. Acabar por aqui, porque a frase é curta e não precisa ficar exagerando muito. É mais por diversão, mas eu faço aqui por diversão, porque eu gosto de pensar sobre as coisas e usar as frases como ponto de partida para fazer uma elaboração reflexiva aqui, que foi o que eu fiz, eu refleti sobre o assunto. Pode contestar, claro, não tem nada definitivo aqui, posso estar completamente equivocado na interpretação, interpretei do jeito que eu achei adequado segundo as minhas potências e qualidades, mas é isso. Então, Monogatari, série Monogatari, Izuku, ou Gaiyan Senpai, falando uma frase bacana. Fala pessoal, até a próxima favorita de anime ou de Star Wars com algum personagem aí. No caso de anime é personagem, né? Star Wars é a sua frase mesmo. Então é isso aí, obrigadão e falows.